Deixa eu vestir um cabelo Cabelinho tá estragado Enfim Fala galera do... Galera do... E aí, como é que vocês estão? Beleza Esse vídeo aqui agora vai ser O especial da nossa Twitch Porque a gente bateu 300 followers lá E eu vou fazer A ideia Eu não sei quem deu ideia Acho que foi o Vitor Enfim, o Vitor deu a ideia da gente fazer Umas perguntinhas do especial Pra 300 followers E eu tô fazendo esse vídeo pra galera Que acompanha a gente aí Primeiramente agradecendo Vocês, né? Porque em um mês de canal Que a gente tá aí, a gente pegou 300 followers Um mês não, um pouco mais de um mês Enfim Tá tudo correndo muito bem Inclusive Queremos dar um salve pro Sherman Pro Vitor Pro Camiteus Pro Kema Pro Tuzin Pro... Cara, tem muita gente que acompanha a gente Pro King O Otaku 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 Baka também E Amanda Amanda, minha namorada também Inclusive Tá acompanhando a gente pelas sombras Mas tá dando muito apoio Inclusive Vitor Primeiro Qual o seu maior sonho? Então Essa pergunta Ela é Bem complexa De se responder Porque Eu tenho alguns sonhos Mas Mas Eu tenho Um sonho que depende só de mim Sabe? Assim Eu tenho vários sonhos que Dependem de outras coisas Às vezes Outras pessoas Ou de coisas externas Pra acontecer Ou não Mas Um sonho Que eu tenho Meu Meu mesmo E tal É Realmente Desde Desde que eu era moleque Desde o meu Sexto ano Do Fundamental Quinto Quarto ano Desde antes Na verdade Muito antes disso Nossa Eu fazia vídeo pro YouTube De skate de dedo Eu lembro Eu fazia vídeo pro YouTube De skate de dedo E Eu tava No meu terceiro ano Se eu não me engano Do Fundamental Ainda E O meu sonho Sonho mesmo É Era justamente Era justamente Esse de De Levar Isso De criação de conteúdo Pra frente E Essa criação de conteúdo No caso Eu sempre gostei muito De gameplay Etc E Eu tenho esse sonho Do canal Desde De muito Muito cedo Muito cedo E É O único sonho Que realmente Depende De mim Em Maior parte Sabe Tipo É um sonho Que Eu pretendo Correr atrás dele Bastante Eu pretendo Insistir Nesse sonho Porque Se algum dia Eu conseguir Viver de criação De conteúdo Pro YouTube Twitch Etc Eu Vou Vou ficar Muito feliz Vou ficar Muito realizado Inclusive E É realmente O sonho O único sonho Que eu tenho Que depende De mim E só Que Se der errado É por mim Entendeu Resumidamente É Resumidamente O meu maior sonho É ser feliz Sabe Mas O único sonho Que realmente Depende de mim O único e exclusivamente É o do canal Qual o seu maior medo? Nossa Enfim Qual o seu maior medo? Qual o seu maior medo? Cara Meu maior medo Meu maior medo É Eu tenho alguns Eu tenho alguns Alguns Particulares Alguns que Eu não mencionarei E outros Tipo Eu tenho medo Meus medos Não são Tipo Medo físico Sabe Eu não tenho muito Esses medos Tipo Ah, medo escuro Altura Sabe Não Agora Um dos meus Maiores medos É Assim Fazer alguma coisa Da qual Eu me arrependeria Ou No futuro Me arrependeria De alguma coisa Por isso que É Eu vivo A minha vida Sempre 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 É Pensando em Não Me Não fazer coisas Das quais eu me arrependeria No futuro E não Não deixar De fazer coisas Que eu sei Que se eu deixar De fazer É Eu vou me arrepender No futuro Então Esses são os meus Maiores medos De verdade De verdade E eu vivo E eu vivo a minha vida Baseada nisso Eu vivo a minha vida Pensando justamente Em fazer Ou não fazer Coisas Que podem me gerar Arrependimento Depois Próxima Três O que eu gostaria De fazer Quando a quarentena Acabar Cara Essa Essa é simples E direta Eu gostaria De ver Minha namorada Porque a gente Começou a namorar Um dia antes Da quarentena Sabe E A gente se conhecia Desde muito tempo Etc Etc E tá complicado Tá muito complicado Ficar Esse tempo Sem Sem vela Quarta Pesadão Quem é Seu seguidor Favorito Eu vou responder Essa no final Eu vou responder Essa no final Então vocês Acompanhem aí Talvez não tão No final Talvez um pouquinho Mais no meio Pra vocês não Pularem direto Pro final Só pra ver Essa resposta Próximo Agora o Sherman Agora o Sherman Quem foi Seu primeiro amor Foi Inclusive Minha namorada Tipo Já tive Algumas Paixonites Etc Que Todo mundo Já teve Paixonite Na vida E Agora Agora Quem foi Meu primeiro amor É É tipo Amor Amor Tal Realmente Foi minha namorada E eu espero Que seja o último Também né Qual o seu jogo Favorito Eu não tenho Não tenho Muito jogo favorito Eu gosto Bastante de jogar Nanatsu Eu aprendi A gostar De Free Fire Eu não Não gosto Muito Da física Da forma Como o Free Fire Foi desenvolvido Sabe Mas eu aprendi A gostar Do jogo De verdade Depois que você Pega A mecânica Do jogo É bem Melhor Rocket League É um dos jogos Que eu mais gostei Na minha vida Nossa Nossa Já sei O meu jogo favorito É The Wolf Among Us E é o melhor jogo Eu já zerei 4 vezes 4 ou 5 vezes No mínimo Cara É sensacional É sensacional Joga The Wolf Among Us É um jogo de história Que você É Você é o lobo mau E você Comanda Você é tipo Xerife De De uma cidade Que vive Todos os contos De fadas Só que eles vivem No meio De humanos De humanos Comuns Entendeu E tem muita historinha E é muito massa Muito foda Nossa É muito massa É muito massa Eu posso fazer live Desse jogo Inclusive Se vocês quiserem Mas Bem mais pra frente Quando eu já tiver Um público maior Porque esse jogo Não vai pegar público E no começo agora É importante Isso pra gente Qual o seu streamer Ou youtuber favorito Esse é fácil É o Alan O Alan Zoka Eu acompanho ele Desde quando o canal dele Se chamava Electronic Desire Gaming Tournament Que é Electronic Desire GE Ele Fazia vídeos Único e exclusivamente De teor na época Eu acho que deve ter uns 10 anos Que eu Que eu conheço o canal dele Talvez mais inclusive Eu acho Por aí Eu não sei quanto tempo Mas eu assistia os vídeos dele Desde muito Muito cedo E Ele ficava Era um canal Que tipo Não era só do Alan Era de outras pessoas Daí depois de um tempo Ficou o Alan E o E o Void O Void Ficava É Em carro com o Alan Enquanto ele jogava Jogo de Terror E O Alan É uma pessoa Tão Carismática Tão Foda Foda Sabe Que Ele foi fazendo sucesso Por isso E tipo Eu conhecia gente Que nem gostava De jogo de terror Mas assistia o canal dele Por conta dele Entendeu E aí ele começou a fazer live E hoje ele tá bombado Igual ele tá E é muito grande Muito forte na Twitch E de verdade O Alan É o único streamer Assim Agora Tem o Majou O Majou Ele Na época que eu conheci o Majou Ele fazia stream de Rocket League E vídeos no Youtube também Um canal focado Basicamente Rocket League E Ele Me ajudou bastante Ele me ajudou bastante Pra quem não sabe Eu tinha um canal Quatro anos atrás Só que eu não tinha muito Tanto tempo Tempo até tinha Na verdade Mas eu não sei O que aconteceu direito Eu não sei falar pra vocês Eu sei que eu desisti Eu parei com esse canal De quatro anos atrás E o Majou Gravou vídeo comigo Eu gravei vídeo Com o Firewall Tá aí no Youtube Vocês podem olhar Nos meus vídeos antigos Firewall Kiwi Majou Eu acho que teve mais alguém Que eu joguei também Enfim E tipo O Majou realmente Tirou do tempo dele Pra me ajudar E eu sou muito grato por isso Apesar de eu não ter aproveitado Eu deixei passar muita coisa Mas É O Alan e o Majou São O Majou Eu tenho Uma certa proximidade Entre aspas Porque A gente não fica conversando O tempo inteiro Eu nunca fui de ficar Conversando Alisando Alguém assim Também Até porque é meio chato Mas eu gosto muito do Majou Inclusive Majou Se você estiver vendo esse vídeo Eu acho que você não está Mas Muito obrigada Você foi Você foi Assim Você foi Muito foda pra mim Você foi muito foda Pra mim Vamos ver Comida favorita Eu acho que eu pulei essa Sherman Me desculpa Mas minha comida favorita Eu não tenho comida favorita Eu como muita coisa Eu gosto de tudo Eu tenho problema no estômago Eu estou com problema no estômago Eu não sei se é permanente Ou não Inclusive eu vou fazer uns exames Para descobrir Mas Eu gosto muito De comida japonesa Eu gosto muito De qualquer coisa Cara Yakisoba Que é comida chinesa Eu gosto de pizza Eu gosto de lasanha Eu gosto de sanduíche O que dá pra mastigar Mano Eu gosto De verdade De verdade Qual sua série E filme favorito Série Eu quase não vejo Nuno dos dois Eu quase não vejo Filme nem série Inclusive televisão Eu não assisto Tem alguns anos De verdade Tem alguns anos Que eu não assisto televisão Quatro, cinco anos Se brincar E Eu acho que série É Sherman Que é uma série Da Netflix Do Sherlock Do Sherman Não Olha o Sherman Você está na minha cabeça Aqui É Sherlock Sherlock É uma série Que eu acho muito foda Eu acho muito foda Enfim É É excepcional É excepcional Filme Eu não tenho filme favorito Eu quase não lembro De filme que eu assisti Assim Pra falar Tipo Ah esse filme É muito massa Um filme que veio Na minha cabeça É Até o último homem Se eu não me engano Acho que esse é o nome É muito massa É muito massa Dá uma olhada depois Sherman De novo Qual seu animal favorito É Um Fluinha Eu acho fluinha Muito bonitinho Mas ao mesmo tempo Eu tenho muita dó De domesticar um fluinha Você me ama Lógico que eu te amo Sherman De verdade Você foi um dos primeiros Fieis Você foi um dos primeiros FDPs De verdade Pra quem não sabe FDPs são Os fiéis do Poucas Que é um nomezinho Que a gente deu Pra galera que Acompanha A gente Sabe Que sua família Amigos Acham De você Esquimar Pra Twitch Essa Essa É Meio doída Cara Essa é Meio doída De responder Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá É o seguinte Meu cabelo Meu cabelo Meu cabelo é uma bosta Enfim Vamos ser sinceros Ninguém Ninguém bota fé De verdade Sabe Assim As pessoas Olham Fala Nossa Você Tem Talento Você Tem O dom Blá 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 E tal E fala Você sabe Tipo Ah Você sabe editar vídeo Também Beleza Mas eu edito vídeo Tem 10 anos Pra mais Ou menos Não sei E Assim Cara É As pessoas Sabe Tipo Chegam a incentivar De verdade Amigos Que eu falo Principalmente Chegam a incentivar Falar Você Tem o dom Etc Etc Mas no fundo Ninguém bota fé De verdade Que isso aqui Vai virar Alguma coisa Alguma coisa Igual Tipo O meu sonho Entendeu Alguma coisa Como se fosse Algo que eu possa Viver Com isso Algo que eu possa Viver De fazer Entendeu E Minha mãe Minha família Meu pai Meu pai me incentiva Bastante Meu pai Meu pai Ele teve Teve umas conversas Comigo e tal Falou Filho Você tá Conquistando muita coisa Na sua vida Etc Etc E Ele me incentiva Ele sempre me incentivou Inclusive Meu primeiro computador bom Que eu Consegui Foi Pra começar a fazer vídeo No youtube E foi meu pai Que me deu Depois de alguns anos Pedindo Mas foi meu pai Que me deu E eu sou muito grato E agora Minha mãe Meu padrasto É Eles não deixam Tipo Eles não cortam Eles não deixam De incentivar Mas 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 é Algo normal Sabe Algo tipo Você não vai Acabar Com Sei lá Você não vai arriscar Tudo por isso Entendeu Então É isso Com que idade Você encontrou Seu primeiro amor É 17 anos Hoje eu tenho 18 E Namoro com ela E É isso Vou fazer 19 Dia 6 de julho Mas Mas Minha televisão Vai se ligar Mas é isso Mas é Bem isso Qual o lugar Que quer mais ir Cara Eu deixo Tanta coisa Em aberto Na minha vida Que Assim Eu foco no que eu quero Principalmente Sabe Tipo Ah Eu quero isso Eu quero viver Isso Eu quero Me sentir assim No futuro Tá Ou então Ah Eu quero estar De tal forma Quero estar Sei lá Quero Estar com a minha mãe Quero estar com o meu pai Desse jeito Quero estar fazendo alguma coisa Ah Quero estar com a minha namorada Qualquer coisa Assim do tipo Mas tipo Eu deixo tudo em aberto Tipo Eu foco nessas coisas principais Que são O foco De verdade E o resto eu deixo em aberto Pra eu fazer De acordo com as circunstâncias Que me permit De acordo com o que As circunstâncias Me permitirem No No futuro Sabe Eu não falo Ah Eu quero ir pra tal lugar No futuro Não Eu posso até querer Mas tipo Se de acordo com as circunstâncias Eu não conseguir Eu não vou ficar Ai meu Deus Eu podia ter ido lá Não Tipo Eu vou onde eu puder ir Da forma que eu puder ir Etc E é isso Eu vou onde eu puder ir 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 E para a próxima